MÚSICA Fala, monecas e monecas! Beleza resendível aqui! Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoff! Boas, pessoal! Sancercasio! Fala, rapaziada! Beleza! Wolf aqui! Oi, tudo bom com cês? Tudo bom com cês? Ah, então tá bom! Hello, people! Aqui é o Afra, hein! E, bom, galera! Nós estamos em uma minissérie NOVA! Caraca, a galera tá doidona! Mas, pessoal, nós estamos empolgadíssimos porque essa minissérie é muito, mas muito épica! Nós estamos em um labirinto gigantesco! Gigantesco mesmo! E nesse labirinto temos quantas saídas, ô, Luiz? Seis? É, seis saídas! Tipo, uma pra cada um e uma saída final! Tipo, que acaba tudo! Quem chegar na saída final primeiro, ganha! Ganha! Exatamente! Cada um de nós estamos, é... em um cubículo aqui, né, de madeira! O Wolf tá aqui do meu lado, do lado... Seu quadrado! Nem vou ganhar, não! Nossa! Puro, cara! Eu quero perguntar uma coisa! Quem pegar na taça a tribrux primeiro, ganha? Meu Deus do céu, ganha! Contanto que a gente não vá para o cemitério do Voldemort, né? Pelo amor de Deus! Nossa, os caras já começam a falar... Caraca! Caraca! É, todo mundo vira Potterhead, assim, no nada! Os Potterheads começam a surgir, tá ligado? Bom, galera! Então, resumindo, o nosso objetivo é chegar ao final, mas pra isso a gente vai ter que batalhar, porque a gente vai se encontrar no meio do labirinto, e a gente pode usar só os itens que pegar do Lucky Block vermelho, exceto os itens de Lucky Block, ok? Nada de Lucky Block? Nada! 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 Beleza! Tem horas no Lucky Block do labirinto que não vai ter saído, então você vai ter que quebrar um Lucky Block da parede pra tentar ir pro outro lado! Uhuuu! Que da hora! Meu Deus do céu! Eu quero que fique bem claro, a única coisa que a gente pode usar é a poção de Lucky Block, beleza? Ok! A poção de Lucky Block e a poção de Unlucky Block se você for trouxa, ok? É isso, pessoal! A gente vai se separar, todo mundo tá gravando e o canal de todo mundo tá aí na descrição, beleza? E claro, se você curtir essa minissérie, avalia os vídeos, porque é muito importante pra gente saber se vocês estão curtindo esse tipo de minissérie com Lucky Block. Porque, cara, eu acho da hora, o pessoal também acha da hora, mas o que vale mais é vocês, beleza? Vocês achando da hora, aí... Uhuuu! Fica broto! Melhor aí! É pra todo mundo gritar? Como assim? É pra todo mundo gritar? Como assim? Galopetas! Vamo lá, galera! Então, já voltamo! Bem, pessoal! Estamos de volta e começou então, aqui, o labirinto da sorte! Olhem só, pessoal! É só Lucky Block vermelhos! Meu Deus do céu! Pera aí! Ai, Jesus! Meu Deus! Ok! Temos de começar a pegar em coisas! Olha! Já temos comida! Tá bom! Tá bom! Começámos bem! Começámos bem! Olá! Olá! Pera aí! Vamos quebrar este Lucky Block! Ai, Jesus! Meu Deus do céu! Não dá nem pra abrir! Pera aí! Vamos quebrar então esta parede aqui! Pera! Com calma! Wishing well! Maybe you should throw a coin! Because everybody! Opa! Opa! Já começava! Oh! Oh! Meu Deus do céu! Haha! O Luis nem explodiu já! Hahaha! Que é que se está a passar, mano? Meu Deus do céu! Hahaha! Meu Deus! A sério! Opa! Olha! Já tenho bastantes coisas, mano! Já estou com bastantes coisas! Opa! Outro baú! Pronto! Deixa-me só partir então aqui esta madeira! Esta madeira! Esta pedra! Para poder abrir o baú! Porque se não conseguir abrir o baú! Não posso ver o que é que tem lá dentro! Agora não é! Então se não conseguir... Ok! Hahaha! Que bosta! Ok! Olha! Não tem nada de jeito! Bora lá então pessoal! Olhem só! Houve aqui uma destruição do Caraças! E houve um problema aqui com... 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 E Caraças! Olhem só! Olhem só a destruição que houve aqui! Eu nem quero ver mais! Pessoal! Houve uma destruição do Caraças por causa de... De uma explosão que o Luis colocou! E... Meu Deus do céu! Ok! 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 Calma! Meu Deus! Isto destrói tudo! Isto destrói tudo! Caraças! Mas bem! Houve uma destruição do Caraças! E graças a isso bugou um pouco os... Os... Como é que se chama? Os spawn points! Então... Tivemos que... Dar um corte aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma! Foge daí! Foge daí! Caraças! Meu Deus do céu! Lalalalala! Bugou a situação aqui! Bugou! O Luis está aqui! O Luis está aqui! Olá! Olá! Filha da mãe! Não! Matou-me! Camelo meu! Que filha da mãe! Eu não tenho proteção ainda! O Snap! O Snap! O Snap! Que isto! Que isto! Olha! Já morri! Anda Joey! Mata-me! Exatamente! Pronto! Anda! Os Zombies têm que ficar lá em baixo todos! Têm que se atirar todos lá para baixo! Exatamente! Oh! Que caraças! Espera! Não! Não era para me atirar aqui para baixo! Vá! Mate-me! Mate-me! Exatamente! Oh! Que filha da mãe! Não tem como! Não! Os Zombies que não venham para aqui! Vão se lixar! Saiam daqui! Saiam daqui! Não! Não tem como, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus! Não! Joey! 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 Eu sou teu amigo! Ah! Não! Não vou conseguir sair daqui! Não vou conseguir sair daqui! Pessoal! Não consigo sair daqui! Não consigo! Olhem só! Espera aí! Não! Que é isto? Que é isto? Oh! Deus! Não tem como, mano! Não tem! O Joey está ali na porta! Oh my god! Oh my god! Ah, mano! Não tem! Eu estou a ser, estou a ser Spawn Kill. Ei! Spawn Kill não vale, meu! Spawn Kill não vale! Ah! Não tem como, meu! Oh! Caraças! Oh! Não tem como! Spawn Kill é muito podre, meu! Spawn Kill! Oh! Espera aí, vou dizer aqui no chat Ah, não consigo nem dizer Spawn kill Não consigo chegar a falar, meu Ah, olha só para isto, mano Não consigo matá-los, não consigo lhes bater Não consigo nada, meu, não tenho armas Não tenho armas Assim é complicado, né Assim complica, ainda tem um Joey aqui Não tem como, meu Não tem como, mano Não tem, não tem como Caraças É impossível assim, olha só para isto Olha só para isto, mano Caraças Eu não vou ter como fugir daqui O episódio vai ser só isto, mano O episódio vai ser só isto Caraças, meu A sério Meu Deus do céu Agora o Joey está também aqui dentro Está tudo aqui dentro, não tem como fugir daqui Não tenho como fugir daqui Não tenho, não tenho Eu vou deixar que eles fujam agora Ver se eles dão uma volta Não sei Mas eu não estou conseguindo Não estou conseguindo mexer daqui Olhem só Olhem só Eu sou encostado para um canto, meu Eu sou encostado para um canto Eu estou a levar com spawn point, meu Coloca aqui lava, então Anda Anda, tá Eu quero ver se vão sobreviver aí Eu quero ver se vão sobreviver aí, caraças Agora Eu quero ver se vão sobreviver aí Eu quero ver se vai haver zombies aí para sobreviver Quero ver Anda Nem o Joey vai sobreviver aí, nessa bosta Nem o Joey Eu vou Não vou deixar que o A sério que o Joey sobrevive, é isso? Estás a brincar, não estás? Tu estás a brincar, né? Tu estás a brincar, Joey Tu estás a brincar Oh Bob Oh Joey Oh como tu te chamas Já não sei como é que tu te chamas Se quer Pera 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 Meu Deus do céu Anda 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 Calma 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 Não 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 Morri Pera Eu vou ter que fazer aqui uma coisa então Pera Maçã dourada Vai 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 É agora É agora É agora Vai Com calma Com calma Ok Conseguimos 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 pessoal Conseguimos E já estamos sem zombies aqui Estamos sem zombies aqui porque eu os matei todos praticamente Pronto Matei-os com a lava E assim já não tem como fugir Olhem só Consegui fugir Meu Deus do céu, mano O Luís nem me tinha deixado uma mega trepa ali, mano Meu Deus Parte Caraças Não tem nada de jeito Parte Ai, 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 ai Caraças O Wolf já está a matar aí o pessoal Ah Caraças Que susto Ok Para onde é que nós podemos ir embora agora? Para onde é que nós vamos ir embora? Por que é que fica ali com uma coisa de água lá em cima? Ok Eu vou por aqui que se alixe Vou por aqui Vamos por aqui Partir deste bloco Oh Este não teve nada Espera Parte deste também Caraças Não tem nada de jeito Meu Deus Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí mesmo Fica aí mesmo Caraças Não 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 Meu Deus do céu Morri Já está Já me lixei Agora sim já me lixei Não tenho como sair daqui Maçã dourada É agora É agora É agora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não Não consigo Nem com maçã dourada Agora sim já me lixei Espera aí Tirar aqui a lava Esperar que isto saia daqui Espera É agora É agora É agora É agora É agora Calma 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 Não Resende 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 Não Filha da mãe Meu Eu tenho o Joey aqui Não tenho nem como fugir Meu Filha da mãe Caraças Bora Bora Agora sim Agora sim Ai meu O Wither e o caraças Meu Deus do céu Eu não encontro nada de jeito Não me saiu nada de jeito ainda Como é que é possível Meu Espera aí Opa Um baú Deixa cá ver Meu Eu vou ter que fazer uma crafting table Eu não sei se tenho madeira Meu Para isso Deixa cá ver Caralho Que complicado Que cena é mais complicada Meu Espera aí Madeira Não tenho Não tenho nada disso Opa Madeira Era mesmo isto que eu queria Era mesmo isto que eu queria Agora sim Agora sim Agora sim Espera aí Até picareta temos aqui Boa Boa Ok É agora Agora sim Vamos lá então Assim Assim Tem aqui alguém Espera Está aqui Está aqui alguém Resende Está aqui Eu vou ter que fugir daqui Eu vou ter que fugir daqui Eu vou ter que fugir daqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foge do resende Foge do resende Caraças meu Que susto Caraças Não Resende Vai-te embora Isso Vai por outro lugar Ok Boa Ainda bem Ainda bem Ok Eu tenho que conseguir arranjar uma maneira De fazer aqui a minha crafting table Ok Não Eu já tinha a crafting table Espera Espera Assim Ok Não O Afrin está aqui também O Afrin e o Luís estão aqui Meu O Afrin e o Luís estão aqui Calma Coloca aqui a crafting table Agora sim Agora sim Ok Fazer aqui sticks Colocar aqui assim E colocar aqui a nossa espada Para fazermos uma espadinha E agora sim Colocar aqui o nosso capacete Pronto Está feito Vamos então Vamos então aqui a nossa A nossa crafting table Bora lá pessoal Bora lá Nós conseguimos agora Agora sim Agora sim vamos conseguir Eu acho Opa Opa Mais coisas de lava Espera aí O que é que é isto? Terra Aqui Ah Meu Deus Opa Abriu-me logo Novos lugares Eu acho Opa Nada de mais Pronto Ok Não interessa Eu vou precisar de utilizar este tipo de blocos aqui Não Eu vou utilizar estas jack-o-lanterns Ok Vamos utilizar aqui as jack-o-lanterns Espera aí Oh caraças Não dá para colocá-las? A sério? Ah é por causa desta bosta aqui atravessada Meu Filha da mãe Meu Eu quero colocar o bloco Não dá para colocar o bloco? A pumpkin Espera Por que é que não está a dar? Meu Eu estou a achar que isto está bugado Olha só Pronto Então já que está bugado Passamos por cima Filha da mãe Meu Ok Deixa eu medir este lucky block Este aqui É aquele Aquele E este Meu Deus O que é isto? Caraças que susto Sai daqui Mas é Sai 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 Não quero saber destes lucky blocks Opa Espera Aquele Oh Oh Não Travei Travei Espera calma 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 Não consigo colocar blocos Não consigo colocar blocos Parte este Ok Calma Calma Parte aqui Olha temos aqui blocos de ferro Não Graças meu Levei grande a porrada agora Levei grande a porrada agora Tendo que lhe bater Será que eu consigo matá-la assim? Não Deixa atar Deixa atar Deixa atar Deixa-me só partir então aqui algum ferro pessoal Que é para poder assim Na boa Pegarmos em alguma coisa Meu Deus do céu Ok Calma Calma Eu não peguei nos blocos de ferro A sério que eu não peguei nos blocos de ferro? Que fria da mãe Pega aqui Exato Pronto Agora sim Deixa-me colocar então aqui nesta table Assim E vamos lá então fazer aqui algumas coisas de ferro Pronto Fazer aqui algumas ferramentas de ferro Assim Fazer aqui botas Assim Caraças Dropa isto Assim E agora vamos fazer aqui Capacete Não Legs Pronto Ah não Filha da mãe do resente Caraças Que filhas da mãe meu Não consigo fazer nada já Eu não estou conseguindo fazer nada de jeito Meu Deus Está a ser complicado pessoal Está a ser complicado assim Meu Deus Eu vou por outro lugar agora Se ele diz Vamos lá procurar por outro lugar Espera Foi por aqui que eu vim? Não foi? Não sei Não interessa Já Já não interessa Meu Deus do céu Nem está um buracão gigante não Aqui Oh Oh Sai 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 daqui Sai daqui Caraças meu Fiquei foi sem ferro meu Fiquei sem ferro já Que bosta É e aqui não tem mais ferro né Não Só tem ouro Pronto Tudo bem Vamos lá Está aqui Oh Oh Está aqui um Está aqui um Olha lá o ovo Olha lá o ovo Era? Olha lá o ovo Olha lá o ovo Olha lá o ovo Filha da mãe Filha da mãe Não Caracas mano Que louco meu Estou a ser muito louco meu Porque é muito diferente Daquilo que nós costumamos fazer pessoal É muito diferente daquilo que nós costumamos Não Filha da mãe mano Filha da mãe Anda cá então Anda cá então Luiz Anda cá então Luiz Anda cá então Anda cá então Não mata Brett Não mata-me filha da mãe Agora Toma 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 Matei o Luiz Não Não Matei nada What the fuck meu Está aqui o Wolf E o Luiz Está aqui o Wolf O Luiz E o Bob entrou lá dentro O Bob entrou lá dentro Mata o gajo Mata o gajo Mata o gajo Mata o Luiz Mata o Luiz Eu não consigo meter no Luiz Eu não consigo meter no Luiz What the fuck What the fuck meu Como assim eu não consigo bater no Luís O Luís não morre, meu Que estranho Toma, toma, eu não lhe consigo bater, meu Viram? Eu consigo bater no Bob e não consigo bater no Luís, meu Olha só Ah, agora consegui, lol, lol, matei, matei E ele matou-me, caraças, meu Ok, vamos lá então embora daqui Espera Vamos então por aqui, vamos por aqui, bora lá Bora lá, espera, vamos quebrar aqui O Lucky Block, ok Meu Deus Ok, eles continuaram lá no No fundo que salís, vá Fica assim, caraças, meu Nós temos de encontrar a saída, pessoal Nós temos de ser os primeiros a sair, meu, daqui Mas bem, pessoal, este episódio também vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, pessoal Que isso ajuda bastante Favorito, assustaram muito e comentem o que é que vocês acharam Esta minissérie está louca, meu Esta minissérie está louca, eu nunca tinha visto uma minissérie assim, meu Juro, juro, juro Nunca tinha acontecido uma minissérie assim Bem, é assim que eu me despeço Bem, pessoal, vou falecer Like, favoritem, comentem Mais hoje então, espero que vocês tenham gostado E até a próxima, pessoal Fiquem bem Tchau, 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 tchau E aí E aí